Me derruca pra casa, diz que a mãe tá me dando, nós se vê por aí Isso é massa pra jogar, na hora de manhã baterar A gente não derruca pra casa, e não me derruca de um carinho Nós se vê por aí, nós se vê por aí, nós se vê por aí A gente não derruca pra casa, e não derruca pra casa A gente não derruca pra casa, e não derruca pra casa A gente não derruca pra casa, e não derruca pra casa, e não derruca pra casa Pegueu água? Tá com sede? Pegueu água? Tá com sede? Olha, 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 água de mel, vai Agua de mel, água de mel, água de mel Você vai ficar só E não derruca pra casa, e não derruca pra casa, e não derruca pra casa E não derruca pra casa, e não derruca pra casa, e não derruca pra casa E não derruca pra casa, e não derruca pra casa E não derruca pra casa, e não derruca pra casa E não derruca pra casa, e não derruca pra casa E não derruca pra casa, e não derruca pra casa E não derruca pra casa, e não derruca pra casa